Hoje eu vou falar pra vocês sobre três coisas que provavelmente vão acontecer com você quando você anunciar o seu carro na internet. Primeiro, algum estelionatário vai tentar clonar o seu WhatsApp ou sua rede social. Então é o seguinte, ninguém liga pra você ou pede seus dados, nem o Webmotors, nem o Mercado Livre, nem o LX. Não passa isso pra ninguém. Segunda dica, vão te ligar alguns lojistas dizendo que tem cliente pro seu carro, que querem consignar o carro na loja dele. Isso não é bacana. O bacana é você ter alguém de confiança que você pode fazer isso. Terceira dica, ó, vai te chamar um monte de gente querendo dar máquina de moecana, túmulo de cemitério na troca do seu carro, falando que o seu carro, o Mercado vale 30% a menos. Não dê atenção pra essas pessoas, dê atenção realmente pra quem tiver interessado. Tenha um pouco de calma e paciência que vai vir o comprador certo. Se eu tivesse vendendo esse Mini Cooper como particular, eu procuraria uma empresa especializada pra fazer isso, pra evitar essas três dores de cabeça que eu te falei agora.